Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais um episódio Suas da Casa, em que estamos a receber na nossa casa. Na minha casa não está a Marina, mas está na sua. Marina Marques, olá, como é que estás? Olá, tudo bem. Olá Marina, obrigada por nos receberes na tua casa. Estes episódios, desde que são gravados assim no online, dá para fazer todo um trocadilho com as pessoas da casa que recebem as pessoas em casa. Exato. Agora nunca mais nunca mais esperávamos. Marina, nós preparámos a nossa conversa num tempo pré-pandémico, ou pelo menos pré-isolamento social. Eu acho, não me recordo se na altura a palavra pandemia já soava, não tenho assim presente, mas pelo menos a questão do isolamento, ou seja, quando nós conversámos ainda tínhamos as, estávamos na expectativa de nos encontrarmos pessoalmente na FLEG, e não assim à distância. Ah, sabe, mas ficamos na dúvida se nos íamos encontrar. Estava assim uma coisa meio, enfim, meio desfocada. Os nossos dias assim estavam assim meio desfocados. Marina, tu passaste pela FLEG como, ou chegaste à FLEG como programadora júnior, certo? Sim. Na altura. E na FLEG transformaste-te, ou com a ajuda da FLEG transformaste-te, uma espécie de... Power Ranger, sim. Exatamente, Power Ranger. Transformaste-te, vou ter que respirar que eu digo sempre é mal isto, mas vou concentrar-me para dizer. Front End Developer. Estou dizer bem? Diz que sim. Tenho que sempre parar porque sou outro pelo aqui o Front End Developer para mim. Mas, portanto, foi uma espécie de transformação que aconteceu na tua vida, e tu falaste na altura, lembro-me tudo, e tu tens dito que a tua presença na FLEG acabou por ser importante para esta transformação. Mas contando-nos como é que tu conheceste, como é que a FLEG entrou aí na tua vida? Foste lá parar? Como é que a encontraste? Eu conheci a FLEG porque houve uma altura que eu estava a trabalhar nas páginas amarelas no departamento de comunicação, e estávamos responsáveis pela elaboração de conteúdo de formação para os colaboradores da empresa, e na altura a minha chefe conhecia a FLEG, e pensámos então falar com a FLEG. E assim conheci o Gabriel Augusto, que tivemos já bastante em contacto para falar sobre a direção do curso. E depois aí foi quando me percebi que havia muitas coisas que eu gostava de aprofundar e havia coisas que eu não sabia muito bem e que já estava a sentir que me fazia falta no dia-a-dia, e perguntei ao Gabriel se havia alguma coisa na FLEG que fizesse sentido, e depois ele falou-me do curso de front-end. Neste caso, não falou do curso de front-end, falou do curso de web development, achou-se um erro. Pronto, disse que havia, fui pesquisar no site. E tu seguiste as instruções. E fui ver, e depois vi que era bastante interessante o facto de ver tanto a parte web como a parte mobile, e então depois acabei por me inscrever. O Gabriel Augusto foi nosso convidado no último episódio aqui das suas da casa, e portanto é responsável aqui de certa forma pela tua caminhada na FLEG. Eu lembro que na altura tu disseste assim, ah, este curso, este encontro com a FLEG, aquilo por confirmar um bocadinho aquilo que eu queria fazer, ou aquilo que eu gostaria de fazer. Porque o teu trabalho na altura, tu até disseste, ah, eu digo que era programadora júnior, mas eu fazia uma série de outras coisas. Tinhas assim uma... andavas assim um bocadinho tentar chegar a vários pontos, a fazer um bocadinho de muita coisa e não estavas assim bem definida no teu... Exato. Acabava de fazer um bocadinho tudo e foi aí que eu percebi. Ok, não, isto não é aquilo, não é exatamente aquilo que eu quero, eu quero fazer só programação, portanto vou tentar focar-me nesse... Ai, como é que se diz em português, caramba? Nesse curso? Sim. Nós agora somos pessoas que dizem... Nós podemos pôr legendas a traduzir. É, podemos ter um problema. Não, não, não é problema. Pronto, e depois percebi que queria ir por aí e sabia que o curso da FLEG me ia ajudar a seguir esse caminho porque também depois para eventualmente encontrar outras oportunidades de trabalho, sabia que me iria ajudar também, não só a nível do ganhar conhecimento, mas também ter o curso no meu currículo. Para quem é assim muito leigo naquilo que tu fazes, eu acho... Vou dizer que aquilo que tu fazes para mim é magia, porque... Para mim também é magia. Assim, as coisas que eu não sei muito bem, que eu consigo olhar, admirar, contemplar, respeitar muito, mas depois não sei fazer isto, depois estas pessoas vão-te fazer magia e isto vai acontecer, não é? É mais ou menos isso. Este teu gosto pelo front-end developer tem a ver particularmente com o quê? Porque a programação em si parece-me ser uma coisa muito lata, onde cabe muita coisa, um balde onde nós podemos arrumar muita, muita, muita coisa. E o front-end developer afina mais? Como é que explicas isto para alguém que não sabe nada do assunto comum? Eu acho que a parte front-end é aquilo que as pessoas conseguem ver, mas não se percebem que é o front-end. Portanto, normalmente o que eu costumo explicar isto para os meus pais, para conseguirem perceber melhor aquilo que eu faço e para a minha avó. Vamos imaginar que temos uma caixa de Legos. Portanto, temos a caixa de Legos e temos a imagem do Lego de como é que é suposto ficar. Pronto. Esse é o papel do designer. O designer dá-me essa imagem e eu sei como é que é que ele deve ficar e depois temos a parte do back-end que me dá todas as peças de Lego. E eu pego nessas peças de Lego e construo como é suposto ficar. Depois às vezes funciona, outras vezes não funciona. Mas depois daí posso sempre culpar a outra equipa. Não, estou a brincar. Mas basicamente é isso. Portanto, o que me chateava mais na parte, chatear, entre aspas, na parte do back-end é que é um trabalho muito invisível e ingrato. Porque eles é que nos dão as peças para realmente fazermos o Lego, mas não se vê. Porque as pessoas só veem e pronto, os botões, os botões rosa, vermelhos, laranja, tudo. Mas não conseguem ver o que é que está por trás e o que é que acontece sempre que há um clique. Mas tal como estás a dizer, essa construção nem sempre corre bem à primeira. Portanto, é um trabalho de testar, de ir experimentando, de... Às vezes de lá estar, de brincares com as peças a ver o que é que... Sim, às vezes é preciso partir tudo e voltar a construir outra vez. Já me aconteceu várias vezes e sei que é para acontecer várias vezes. E é preciso ter noção disso. E também é bom conseguir reconhecer que realmente aquilo que construímos podia estar construído de outra forma e conseguimos perceber que conseguimos evoluir. Porque olhamos para, então, a peça de Lego e pensamos, isto poderia estar posto de outra forma, que faça mais sentido e que se consiga manter depois no futuro. Quando é que tu sentes que esse trabalho está concluído? Que a tua parte do trabalho está fechada? Porque parece... Não tenho a intenção de dizer assim. Bom, então agora vou só... Está bem, está, mas eu vou... Se eu tirar esta peça e colocar outra, ou se eu afinar esta peça... É um bocadinho como escrever um texto, não é? Nós escrevemos, olhamos e... Ah, não, não vou tirar mais uma virgulha. Vou acrescentar. Quando é que tu sentes que a coisa... Podes dizer assim. Está fechado. Pronto. Trabalhando no contexto de empresa é mais fácil, porque como as tarefas são divididas e é suposto... E tem, pronto, todos os aspectos que é suposto fazer TIC, aí sei que, pronto, ok, isto está certo, isto também está certo, isto também está feito. Agora, quando são projetos pessoais, isso aí nunca sei quando é que está feito. Eu já olhei para o meu site 3 mil vezes, 5 mil vezes ainda hoje fui lá, e pensei... Caramba, eu tenho que mudar isto tudo. Porque... Porque aí lá está como... Há várias coisas e há tantas possibilidades. Uma pessoa não... É muito difícil eu focar-me... Isto a nível pessoal de projetos pessoais e dizer... Ok, não, está bom. Porque há sempre... Não, o que estavas a falar, mais uma vírgula. Se calhar mais uma palavrinha. Mais uma cor. Se calhar este azul não é muito bom. Vou meter um verde. E pronto, e fica assim. Entretanto, já é meia-noite e não jantei. Pronto. Assim, daquilo que estás a dizer, parece que é... Por um lado, há aí um... Há uma questão de criatividade, de saber usar ferramentas, a questão também da paciência, porque nem sempre corre bem. Quais são assim as tuas... Assim, as competências tu achas que são a mais-valia numa profissão como a que tu tens, como é aquilo que tu desenvolves diariamente? Paciência. Paciência é o primeiro. E paciência... Para sermos pacientes connosco, porque... Eu ainda hoje tive que ter muita paciência. Tive um dia que foi... Pronto, tinha uma tarefa para fazer... Pode desabastar, porque só temos cá nós as duas. Exato. Tinha uma tarefa para fazer e estava a funcionar tudo. Portanto, estamos a desenvolver uma nova funcionalidade e essa funcionalidade funciona perfeitamente bem no Google Chrome, funciona também bem no Internet Explorer, quem diria, mas hoje no Safari não funciona. Como assim? Porquê? Então, passei para aí uma hora e meia, à procura, e depois pensei, Marina, não vale a pena, estás à procura, tu sabes como é que has de resolver isso. E pronto. E é também, além da paciência, é conseguir ter este discurso que é o do... A solução que tu... que tu pensas é boa o suficiente. E se não for boa o suficiente, também haverá alguém que poderá dizer, olha, podes fazer isto de outra forma. Mas é muito importante ter esta parte do... A tua solução é boa o suficiente. Porque o que notei muito nesta área e também com colegas meus, eu sentia mais vezes um bocado uma farsa porque ia ao Google e perguntava como é que se faz isto? Quando supostamente... Vamos lá, senhor Google, como é que está? Exato. Então diga-me lá, como é que se faz isto? Quando é algo que também sabemos, mas já percebi que é algo que todos fazem. Mesmo aqueles que têm 10 anos de experiência na área, às vezes vão pesquisar as coisas mais básicas. e depois aí sinto-me melhor comigo mesma porque pensava mesmo pronto, sou só eu, não sei fazer isto. Mas não, é mesmo... É preciso ter paciência e é preciso também ter confiança que conseguimos fazer aquilo que é suposto de fazer. Acho que isso estás a dizer de pesquisar e até de ir ao senhor Google como eu lhe chamo. Nós fazemos todos... Sei lá. Nós fazemos isso tudo quase inconscientemente. para várias tarefas. Não porque sejamos... Podemos dizer que se calhar somos um bocadinho preguiçosos. Pronto. Algumas coisas podemos ser, efetivamente. Mas também é uma forma de nós relaxarmos um bocado, ou seja, é menos uma informação que eu não tenho que decorar aquela informação ou não tenho que saber aquilo. Sei que tenho uma ferramenta que me faz chegar lá rapidamente, não é? É um bocado por aí. É confiar também na rede de suporte que nós temos, de certa forma. Exato. Porque nós sabemos de certa forma a receita, vá. Agora, como aplicar a receita se calhar é que é isso basicamente que eu vou pesquisar. Às vezes não me lembro de um passo da receita, mas sei como é que se faz a receita. Tal como às vezes preciso ir fazer um bolo de iogurte e não sei quantos ovos é que é suposto pôr. E vou ao Google. Pronto. E aqui eu faço uma... Que invento! E depois faço por aquele sofrimento de olhar para a fotografia que está na receita e olhar para o que eu fiz e dizer... E preseco. Eu não percebo como é que isto não ficou igual. Claro que eu percebo porque eu não pus... Quer dizer, é abrir a prateleira e ver o que é que há. É abrir o meu marco. E aí depois olhar para mexer e ver o que é que vai dar. Naturalmente não vai... Se eu não fiz o mesmo da mesma maneira... Exato. Se não usam os mesmos ingredientes o resultado será necessariamente diferente. Essa questão aí das receitas é uma imagem gira porque... Quer dizer, dos leques também é. Sim. Mas aqui... Mas a receita... Sim, a receita por acaso faz-me sempre pensar naquela... Nesta ideia de como é que tu podes dá-te a imagem do... Lá está a fotografia que se está à espera. É um bocadinho como a caixa dos leques. Ok. A fotografia que se está à espera os ingredientes que tu tens e aí pode ser a tua criatividade o tempo que tu tens as ferramentas, não é? É quase como... Exato. É quase como montar um móvel do IKEA só que aí não se usa. Pede-se ajuda só. Também é uma coisa muito importante que é preciso ter nesta área é ter a habilidade e não ter vergonha de pedir ajuda. Porque há alturas onde... Por exemplo, quando estamos com algum defeito no código tal chamado bug não é? e às vezes podemos estar cinco horas à volta daquilo e pode ser uma coisa muito óbvia mas como estamos super focados em encontrar às vezes não conseguimos chegar lá naquela altura e é nessas... e é nessa altura que devemos ponderar ok, se calhar preciso pedir ajuda. E como são coisas que são muito... E isso pode tanto traduzir-se em ir ao Google pesquisar porque de certeza que alguém já passou por isto ou então dentro do contexto de empresa perguntar a um colega olha isto não está a funcionar já fiz isto já fiz aquilo já não sei o que fazer mais e depois de repente muitas vezes acontece eu estou a escrever e estou a explicar o problema e depois chego lá sozinho e depois digo olha muito obrigada por esta conversa Andrei olha o Rui eu não sei se tu o conheceste o Rui já passou aqui pelas pessoas da casa falava de uma uma espécie de uma técnica que ele usava quando estava assim nesses impasses ou para a criatividade que era ele tinha uma expressão que agora não me consigo lembrar deve ter aqui nos meus apontamentos que era tipo falar com para um amigo imaginário ou para um boneco que tenhas em cima eu acho que tinha a ver com o talk to the dummy mas posso estar a dizer mal não me recordo assim com com firmeza do que era mas é um bocado esse processo de falares com eu às vezes o que tenho assim parecido é quando estou bloqueada por algum motivo vou ali ao meu quintal e atiro umas bolas ou félix uma bola de ténis aquele processo de quer dizer aquele processo de de movimento não é ou caminhar às vezes também nos ajuda não é de sairmos daquilo que estamos a fazer que é um bocado isso que o falar com alguém nos permite é fazer andar não é que seja o nosso pensamento e dizer ah olha já não preciso de ti porque cheguei lá só assim obrigada muito é um bocado esse essa ideia de mas tem que partir desse dessa tua disponibilidade para assumir que não sei ou estou bloqueada ou preciso de ajuda que às vezes é uma às vezes nós somos um bocadinho teimosos com nós próprios não é eu vou conseguir eu vou conseguir eu vou passar aqui três dias mesmo para conseguir não mas aí é é mesmo preciso saber que não há problema nenhum em pedir ajuda voltando aqui à FLEG e ao ao teu encontro com a FLEG nós já chegámos à FLEG saímos e agora voltamos outra vez lembro-me na conversa que nós tivemos tu disseste que uma das coisas que te marcou foi precisamente essa essa disponibilidade dos formadores e dos colegas para para ou seja não só tu disseste ah não só eu aprendi uma coisa que podia aplicar mas também eu chegava colocava um problema e nós estávamos todos disponíveis para encontrar um era quase como se fosse um desafio não é ou seja tinhas ali um grupo de pessoas que te davam esse apoio ou que te respondiam essas permite-me aqui a expressão filosófica que é da minha área essas dúvidas existenciais como é que foi esse caminho agora voltando aqui à FLEG esse encontro com o corpo decente os colegas da turma como é que foi essa vivência como formanda da FLEG o que eu notei era muito mais fácil e sempre senti os formadores da FLEG como estando super disponíveis e houve um caso muito específico de um formador de Android portanto isto já na segunda parte do curso e nós estávamos na parte de desenvolver o projeto um projeto final e lembro-me perfeitamente de estar de estar no chão do quarto desesperada às três e meia da manhã e a pensar eu estou quase lá eu estou quase lá e mandei uma mensagem no Skype ao formador numa de pronto amanhã quando há de responder não é? exato há de responder mas ele respondeu logo disse ah mas se calhar fiz responder assim fiz tentar assim e eu pensei ah espera e fiz e resultou e eu pensei como é que é possível como é que esta pessoa porque assim enquanto formador e enquanto pessoa ele poderia estar de facto falando às três e meia da manhã mas podia pensar não vou responder agora mas só o ter este toque de estar realmente sempre disponível e de e nunca nos deixar sem resposta é algo que não consigo encontrar em lado nenhum como é que te mantens atualizada eu calculo que a tua área seja uma área de muito muitas novidades ou com uma não é? com uma atualização constante é difícil tu dizer lá está voltando a nossa conversa um bocadinho à volta disse que é difícil dizer assim pronto agora já sei tudo sobre isto está aqui numa caixinha vou abordar e pronto não a caixinha nunca está fechada não é? está sempre como é que como é que tu fazes no teu dia-a-dia ou tens momentos em que fazes pesquisas só quando precisas como é que tu te mantens atualizada nesta área pois isso é também outra coisa que as pessoas que tenham intenções de ir para a história têm que ter em conta que é um mundo que está em constante atualização e é um bocado frustrante porque bem que podiam parar aqui é-se um bocadinho só para poder dar um bocado descanso é um bocado aquela cena porque se não para os dietos acho que há dois também é resultável e ao meio-dia já não funciona e isto quase de isto todos os meses é uma coisa nova seja uma framework nova uma library nova ou uma forma de dar a volta em vez de escrever uma coisa em três linhas escreve-se numa e para uma pessoa se manter atualizada é algo que depende muito de nós portanto nós de certa forma temos de ser autodidatas claro que há muitos recursos online tanto o YouTube tem vários tem tantos tutoriais como também há várias plataformas online que também têm mini cursos uma espécie de workshop que dá para uma pessoa conseguir acompanhar isto fora do do contexto laboral não é? porque se não não dá mas a pessoa tem que pensar temos que pensar que temos de sacrificar um bocado da nossa vida pessoal para podermos manter atualizados eu por acaso tive tive sorte porque na empresa onde me encontro neste momento estamos a fazer a migração da nossa tecnologia portanto estávamos a utilizar uma framework e agora estamos a utilizar uma framework nova que lá está podiam ficar quietos mas não e nesse caso eles é que a empresa disponibilizou um recurso para eu poder aprender a framework mas se não fosse a empresa a fazer eu já estava a pensar em ter que ser eu a aliás eu já andava a aprender sozinha um bocado portanto quando surgiu a necessidade de realmente aprendemos na empresa já tinha umas noções e ajudou bastante entretanto agora já não sei se respondi à tua pergunta ou não porque comecei a fazer um pouco a pergunta era como é que tu te mantras atualizada vou agora ver se sei dizer aquilo que tu disseste pelas minhas próprias palavras agora tu confirmas se foi isto por um lado a questão do seres autoridade a te procurar as coisas na internet em vários ou seja há plataformas que disponibilizam esse conhecimento e tens de ser tu a procurar no teu caso em específico tens a possibilidade de trabalhar numa empresa que te proporciona em situações pontuais quando há necessária essa possibilidade de formação disse bem? Exatamente estou a responder esta pergunta não acho eu estou a correr bem mas tem aqueles concursos só falta só falta dizer agora na porta número 1 ganhou não sei o que espetáculo falta cá o Fernando Mendoza de Espetáculo e temos que mandar beijinhos para as localidades nestas coisas nos programas claro aqueles programas como preço certo eu acho sempre uma turnora as pessoas que mandam beijinhos para localidades inteiras e localidades e depois conseguem percorrer toda a família e é tipo tudo todos os primos os irmãos dos primos dos outros dos primos do terceiro grau quinto grau é incrível e é muito curioso no preço certo curiosamente eu gosto particularmente do programa acho que ele até é um caso de sucesso há anos que continua é os agradecimentos sempre à junta de freguesia por ter proporcionado o transporte é um momento sempre bonito e a troca dos galharedes mas pronto mas isto agora estamos-nos a distanciar brutalmente do nosso tema de conversa mas isto nós estamos efetivamente a gravar a conversa e eu acho que isso é óbvio para quem está a ver ou a ouvir mas estamos a assumir como se fosse mesmo como se estivéssemos efetivamente presente uma com a outra exato vai com o preço certo porque isso é o fruto da conversa e as suas da casa são feitas também nestes momentos portanto aqui o teu elogio de certa forma à empresa e ao sítio onde trabalhas por este por te proporcionar estes momentos de formação e este reconhecimento da disponibilidade dos formadores da FLEG mas a vida não é só não é só trabalho e eu sei nós temos aqui uma coisa em comum que é em tempos tínhamos mais novas e tínhamos muito tempo livre exato ou não nós dedicávamos certamente percebemos pela conversa que já se calhar cruzámos certamente em algum evento mas tu fazias foto reportagem e eu fazia reportagem escrita de concertos certo? exato sim portanto há aí o bichinho da fotografia se bem que ele agora está então ainda por cima agora está super quietinho não é? porque não podemos ir de casa mas sim continua continua cá dentro o bichinho pela fotografia e porquê as fotografias de concertos o que é que o que é que te fez foi uma oportunidade foi uma coisa que tu gostavas de fazer o que é que entusiasma nesse tipo de trabalho trabalho que neste caso é mais um um hobby ou uma ocupação digamos assim sim sim eu acho que tem muito a ver com a música e com as e pronto e com as bandas e depois ter a oportunidade de retratar apanhar uma banda que gostamos e ter ainda a possibilidade de alguém da banda ver a fotografia que nós lhe tiramos e utilizar essa fotografia não consigo arranjar palavras para descrever porque não consigo sim é também é também a possibilidade quase de de testemunhar não é de marcar ali de agora queria arranjar agora estou eu com problemas a arranjar uma palavra em português para isto fazer free não é fazer free aumente é uma coisa que é que o concerto é tão cheio de emoção de som de coisas de luz não é há ali todo um conjunto de coisas e tu de repente marcas ali para a eternidade num momento exato sim aí está como se explica um feeling e não como eu estava a tentar fazê-lo obrigada Joana nada responde sempre temos que sentar estás à vontade tens o meu e-mail exato nós temos que ser uns para os outros quando eu estiver a fazer leg e precisar de ajudar tu também a entrar em contato contigo parece que bem sim mas não é bem aqueles legos enfim que eu estou quase toda uma magia colocando aqui um cenário nós agora na FLEC estamos com um cenário diferente daquele que tu encontraste nós neste momento temos todos como estavas a dizer temos todos aulas e estamos todos a trabalhar a partir de casa e eu lembro-me da nossa conversa ainda muito longe deste contexto falámos desta questão dos cursos online eu gosto muito dos cursos presenciais o que é que te ficou das pessoas com quem tu te cruzaste nos corredores da FLEG e com quem certamente tiraste de cruzar novamente mas o que é que te ficou desse encontro com as pessoas na FLEG assim o sentimento o que seja era mais uma de como é que é dizer sentes que encontraste ali também uma rede de apoio para atuar e uma rede de contato muito boa porque nós não somos só a área profissional somos pessoas sim acho que é muito isso estava tentar arranjar a melhor forma de explicar mas sim é muito por aí ajuda a ter assim uma rede de pessoas que está ali com o mesmo objetivo digamos assim e de certa forma conseguimos depois ajudar-nos e pronto e pessoas são pessoas e é bastante e é bastante interessante conseguimos ter o contato com várias pessoas nesse sentido daí eu gostar também da parte presencial mas também gosto da parte presencial porque em termos de foco para mim é mais fácil porque já que me desloquei até até o local agora ninguém me tira daqui enquanto que o curso online limitei-me assim do sofá-pipa à cadeira do escritório e muito rapidamente consigo retirar-me sim pois eu percebo-te é mais aquele olha também é o teu processo de movimento não é? tu fazes mesmo um esforço daí daqui para ali é como eu eu já faço teletrabalho há uns anos agora é que as coisas estão a fazer teletrabalho e às vezes brinco a dizer que apanho imenso trânsito no corredor é tipo muito ser 19 mas há de facto mas há essa necessidade de nós não sei se aconteceu também no início muitas pessoas com esta novidade de estar a trabalhar a partir de casa fazíamos de conta que estávamos na rotina e então dizíamos mesmo não levantamos e apanhei trânsito no corredor ou agora vou agora vou ao restaurante que é cozinha e tentámos de certa forma também um bocadinho com o humor lidar com uma situação que é nova para muitas pessoas e à qual estamos a viver estamos a adaptar uns já estão uns ainda estarão a encontrar estratégias outros irão encontrar certamente já trabalhavas em casa também já tinhas este hábito sim basicamente a empresa onde estou agora tem a sede na Suíça porque é uma empresa suíça mas tem um escritório que é em Lisboa e eles são remote para default portanto se a pessoa quiser trabalhar a partir de casa não tem não tem a obrigação de se deslocar até ao escritório eu por acaso gosto de fazer 50-50 portanto às vezes passo x dias no escritório depois x dias em casa ou vou de manhã ao escritório depois vou em casa vou para casa e se bem pronto agora tenho que estar sempre em casa mas agora tu decidiste ficar em casa o tempo todo exato só ficar a minha decisão desta forma vamos experimentar uma coisa nova exato muito curioso as pessoas estão todas a fazer o mesmo exato mas temos que lidar também com algum humor senão ficamos enfim não sei eu já dei por mim acho que conta isto na talk do Gabriel já dei por mim com esta história de lavar as mãos a lavar as mãos antes de lavar as mãos sabes é tipo é o antes de é o depois de eu estou a pessoa já não sei já não sei exato eu estou por sim porque não lavo sempre lavar as mãos resultado tenho a pele seca também problemas por isso é que é muito importante a pessoa beber água é lavar as mãos é lavar as mãos e beber água tudo aquático exato nesta vida pandémica vamos chamar assim Marina olha muito obrigada por teres estado aqui connosco foi bom foi muito bom conhecer-te nós não nos cruzámos na flag na altura em que tu foste formanda porque acontece muito isso o teu curso é nos horários os meus cursos e os meus cursos são noutros horários mas foi muito difícil conhecer-te já tinha visto o teu vídeo naquela ação que fizeste com a flag dos casos e tinha alguma curiosidade em conhecer-te e pronto e agora o meu o meu desejo concretizou-se receber-te na minha casa ainda por cima exato a minha subjetiva exato não isto não é para todos exato não é para todos é para todos agora quase para todos estamos todos a zoomar a nossa vida obrigada por nos teres recebido na tua casa obrigada pelo convite foi muito fixe conversar e conhecer-te um bocadinho um bocadinho mais e dar-te a conhecer também às outras pessoas da casa flag eu agora vou fazer uma coisa que muitas das pessoas não têm referência mas havia um programa que eu vi há muitos muitos anos do engenheiro Sousa Veloso que despedia-se sempre dizia sempre despeço-me com amizade e até o próximo programa e é assim que eu vou terminar esta flag pessoas da casa fiquem bem protejam-se fiquem seguros e mais uma vez obrigada Marina um abraço para ti obrigada um abraço